Hoje vamos falar de sidechain, 5 formas de você fazer sidechain nos seus elementos. Eu vou mostrar 5 técnicas que eu utilizo aqui, que eu gosto, não são todas que existem, mas são as minhas preferidas e eu vou falar qual que é a minha preferida de todas que eu mais uso em 90% das situações nas minhas tracks. Mas antes da gente falar das técnicas em si, eu preciso que você entenda alguns conceitos chave aqui para você nunca mais ter dúvidas sobre sidechain, compressão por sidechain ou que diabo que é isso. Primeiro, a gente precisa entender uma coisa. Um compressor é um processador, imagine que ele é uma caixa assim, e nessa caixa entra o sinal, você coloca o compressor no seu baixo, né? Então o sinal do baixo, aquela onda, entra aqui no compressor e se divide em duas. Dentro do compressor ela se divide em duas. Uma é o sinal normal e o outro é o sinal chamado sidechain interno. Então esse é o canal que será atenuado, é nesse canal que vai ocorrer a diminuição do volume. Agora, alguns compressores permitem que você, ao invés de colocar esse sinal aqui, somente o sinal original do canal, que você insira um outro sinal lateral, que é o chamado sidechain externo. Desta forma, quando eu utilizo um sidechain externo no meu computador, no meu computador não, no meu compressor, eu vou fazer com que este compressor atue de acordo com o sinal externo e não com o sinal interno. Então, se eu coloco o compressor no meu baixo, mas eu coloco como sidechain externo o meu kick, o meu compressor, ele vai causar uma redução no volume toda vez que quem for tocado, o baixo ou o kick? O kick, não o baixo. Então, o processo de sidechain, de compressão por sidechain, envolve um sinal externo. E assim, o meu compressor vai atuar de acordo com o sinal, com a amplitude do sinal que vai entrar deste canal externo. Deu para entender? Beleza, maravilha. Agora, dois conceitos, antes da gente entrar nas técnicas aqui, que você precisa entender também, para você, inclusive, entender melhor tutoriais em inglês, porque esses termos não são traduzidos. O primeiro conceito que você precisa entender é o conceito de ducking. Ducking. Ducking é um pato, né? Significa pato. Durante muito tempo eu falava, mas que diabo tem a ver pato com compressão? Que negócio que é esse, né? Quando eu lia tutoriais, assistia. Mas o duck, no inglês, também é um verbo. To duck. Se eu tacar um lei de pau na sua cabeça e você desviar rapidamente, isso é o verbo to duck. Então, duck significa abaixar rapidamente. Ou seja, quando você reduz a amplitude ou o volume do seu sinal rapidamente, você está fazendo ducking. Um outro conceito importante que você precisa entender também é o chamado pumping. O pumping é quando ele tem a ver com o release do compressor. Imagine o seguinte, eu tenho o meu baixo aqui constante, e aí eu abaixei o volume dele rapidão, um ducking forte. E aí o volume está lá embaixo. Quando o compressor para de atuar, se ele voltar para o volume basal bem rápido, rapidamente, eu tenho um efeito pumping. É um efeito de bomba, é um efeito pouco natural. O baixo fica... Fica assim, bem estranho. Então, ele faz isso rapidamente e volta para o basal. Isso é o efeito pumping. Eu controlo isso basicamente no release do meu compressor. Então, quando eu deixo o release muito rápido, eu vou ter um efeito de pumping mais forte. Quando o release é mais lentinho, eu vou ter um pumping mais sutil e mais natural. Aí depende do seu gosto. E o ducking vai estar mais relacionado ao ataque. Se o ataque for muito rápido, ele vai cortar rapidão. Dependendo do sinal também, do sinal de sidechain. Se for um kick com ataque, e eu deixar o ataque do meu compressor bem fechadinho, então ele vai causar uma diminuição drástica no volume, um efeito de ducking. Agora, se o ataque for um pouquinho mais aberto, um pouquinho mais lento no meu compressor, então, essa redução vai ser um pouco mais sutil. Eu vou ter um efeito muitas vezes mais agradável. Eu gosto de setar o meu ataque, mais ou menos, do compressor. Quando eu estou fazendo sidechain, mais ou menos uns 2 milissegundos, para não ficar tão zerado. De 2 a 5, até 10, para não ficar tão zerado. Na verdade, você faz de ouvido. E o release também. Então, mas via de regra, o ataque no sidechain, na compressão por sidechain, ele é um pouco mais fechadão. Então é isso. Conceitos iniciais aqui, apresentados, para você entender as técnicas de uma maneira mais fácil. E antes da gente ir para as técnicas, eu quero te fazer um convite. Se você quiser dominar bastante sobre a compressão, dentro do PME Club, tem um curso chamado A Arte da Compressão. Se você não sabe o que é PME Club, imagine um Netflix da produção musical. Lá dentro tem mais de 30 cursos completos sobre produção musical. Curso de equalização, de compressão, de estéreo, cursos de mixagem, cursos de sidechain, cursos de tech house, de prog house, de tecno, inúmeros cursos de sound design, teoria musical, masterização, tudo o que você precisa para se tornar um produtor profissional, está lá dentro. E é, tudo isso é disponível para você por uma pequena mensalidade que vale mais ou menos uma pizza, tá bom? Então é isso. Se você quiser conhecer o PME Club, eu vou deixar o link abaixo do vídeo aqui. E agora, vamos rodar a vinhetinha nova e vamos para o conteúdo. A primeira técnica de sidechain é a mais conhecida. Eu vou colocar um compressor aqui no meu baixo e vou colocar como cadeia lateral aqui, como sidechain, eu vou escolher aqui, ele vem assim, o compressor tem que clicar na setinha aqui, cada compressor, cada DAW vai ser um pouquinho diferente, aí você precisa dar uma olhadinha aí no processo da sua DAW. Então eu vou colocar aqui, habilitei o sidechain e vou escolher quem que é o meu canal. No caso aqui é o new kick. Cadê? New kick. Então agora, este kick, este cara aqui, está servindo como parâmetro para o meu compressor atuar, porém o compressor está aqui no canal do baixo, mas não é o baixo aqui que vai determinar a compressão que vai ocorrer, e sim o kick. Então nesse momento aqui, eu vou colocar um ratio de 2, não muito agressivo. É importante o ataque e o release para a gente criar o ducking e o pumping. Vamos dar uma olhada então. Eu vou deixar bem agressivo aqui, vou puxar o threshold. Dá para sentir bem, né? Como ele tirou da frente, ó. Bem agressivo. A gente não precisa ser tão agressivo assim. Geralmente, num sidechain, você vai querer um ataque mais fechadinho. E o release, se for bem fechado, ele vai ficar bem pumping. Se for mais aberto, ele fica mais sutil. Mas é claro que tem que dar esse respiro aqui. Então acho que aqui está ok. Olha assim o compressor. Deixa eu puxar mais o threshold aqui. Está bem agressivo. Geralmente eu não usaria assim. Mas é só para fins didáticos. Sem compressor. Olha o kick, a diferença. O baixo está engolindo um pouco aqui o kick, né? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aberta aqui. Olha o efeito pumping. Muito pouco natural. Pode deixar o release no alto também. Um ataque de 2 milissegundos geralmente acaba ficando melhor. Muito fechado. Acho meio ruim. Olha como o kick fica engolido. Olha como o kick fica engolido. Agora, essa técnica tem uma desvantagem. Se tiver um momento, por exemplo, que eu, sei lá, eu tiro o meu kick aqui. ele vai levar o volume dessas notas aqui lá para o alto. Se eu quiser, de repente, fazer uma brincadeirinha aqui. Ele vai bagunçar tudo. Até que não foi tão perceptível. Mas, às vezes, eu uso essa técnica mais por preguiça mesmo. Agora, uma outra técnica que a gente pode fazer, a segunda técnica, é o sidechain dedicado. É um canal de sidechain dedicado. O que a gente vai fazer para ter esse canal dedicado? Eu vou duplicar esse canal do kick e eu vou fazer esse canal aqui, que é o kick sidechain. Eu coloco ele sempre branco porque ele é um canal que ele é desligado. Eu não ligo ele. pode ver que aqui, ele é desligado, ele não tem saída. Eu só quero o parâmetro. Eu só quero o formato aqui da dinâmica. Então, ele não precisa ter ele não precisa ter sinal, ele não precisa ter volume. Então, ele pode ser um canal desligado. Nesse caso, eu vou pegar aqui e vou colocar como sidechain o canal dedicado só para isso, que é o kick sidechain. Esse tem inúmeras vantagens, né? Porque eu posso colocar esse canal aqui lupado a track toda e aqui no break, se eu quiser manter o efeito sidechain aqui, por exemplo, eu mantenho. Se eu quiser fazer umas viradas de kick aqui, eu posso fazer, não tem problema. Fazer umas graças com o kick aqui, uns grooves diferentes. não tem problema, o meu sidechain vai continuar funcionando certinho. Esse foi o primeiro sidechain que eu aprendi a fazer quando eu comecei a produzir um sidechain dedicado. Funciona da mesma forma. Agora, tem uma variação. Você pode fazer uma coisa bem interessante aqui, que é colocar um elemento percussivo ao invés do kick. Um elemento com uma dinâmica diferente, no caso desse aqui. Que, na verdade, é um é um snarezinho, um rim. É um elemento tic. E aí, eu vou ter um efeito sidechain diferente. Então, nesse caso aqui, o kick sidechain, maravilha. Ele cria um ducking diferente, né? Vou deixar só o baixo. Não sei se você consegue perceber a diferença entre o kick, por exemplo. Bem diferente. Mais arredondado o sidechain, né? ou esse kick sidechain aqui, que é uma percussão, na verdade. Achei mais interessante. Tirou bem. Muito bem. E vamos para a terceira técnica de sidechain. Terceira técnica, que é uma das minhas preferidas. A gente vai usar o LFO Tool. Ou o kickstart da... kickstarter, não sei, da Nick Romero. Então, aqui, basicamente, é o seguinte. Eu vou pegar, desenhar esse gate aqui, esse fade. e aí, olha só como ele descola. Aqui eu estou cortando tudo isso aqui do baixo, como se fosse um fade. Percebe como ele descolou o baixo do kick? Está um espaço muito grande entre um e outro agora. Então, eu vou voltar para deixar eles colados, porém, sem um mascarar o outro. aqui um ducking mais agressivo, mas eu posso escolher um ducking mais sutil. você percebe que o kick vai aparecendo mais, de forma mais íntegra, mais presença. Geralmente, eu gosto de tirar um pouquinho aqui do fim, porque pode ser que ele dê um cliquezinho no final do base. Então, eu puxo um pouquinho aqui. Uma outra técnica que a gente pode fazer é automação no volume, que é a mesma coisa do LFO Tool que a gente está fazendo aqui. dividir a grade aqui um para quatro. Então, o kick está aqui, né? Vou pegar aqui o volume e a gente faz um segurando o alt, faz uma curvinha, escolho o tamanho que eu quero aqui e a gente duplica essa automação e temos aí o nosso gate, né? Sidechain com volume. Funciona também. E por fim, um dos que eu menos acho interessante é fazer o sidechain com o autopan. É possível também. Vou abrir um autopan novo aqui para a gente configurar de novo. Eu vou pegar aqui o meu amount e colocar no talo o rate. Eu vou colocar aqui sincronizado, né? Um para quatro. O phase eu vou deixar no 360 ou no zero. E aí no shape eu vou colocar esse sol aqui, mas daí ele fica ao contrário, né? Então, a gente tem que inverter. Muito agressivo. Vamos dar um pouquinho o shape. Vamos dar um pouquinho o shape. Esse aqui acho que ficou até melhorzinho. E aí você pode me perguntar qual deles é o melhor? Cara, não tem. Você vai testar, você vai descobrir o que é melhor para você. Eu particularmente as minhas duas primeiras são o compressor. Acho legal o compressor. E a minha primeiríssima é o LFO Tool. Quando o efeito desejado é, por exemplo, tirar o kick da frente do baixo. Aliás, tirar o baixo da frente do kick. Você pode combinar também diferentes técnicas. Então, essas são cinco formas diferentes de a gente utilizar o sidechain. Não todas são sidechain, tá? Sidechain é um processo que eu expliquei no início, mas a gente chama tudo isso aqui de sidechain, não tem problema. E existem inúmeras técnicas para a gente utilizar a sidechain. O que eu mostrei aqui é uma que tira o baixo da frente do kick, mas a gente pode utilizar para tirar um elemento da frente do outro, para criar efeitos criativos num pad, por exemplo. São várias formas de você utilizar essas técnicas de sidechain. Eu espero que você tenha curtido esse vídeo, tenha aprendido algumas coisas novas. Se você curtiu, deixa um comentário. Se você tem alguma técnica que eu não mencionei aqui, deixa um comentário falando como é essa técnica e assim a gente deixa o vídeo com mais valor ainda. Não deixa de se inscrever no canal e apertar o sininho porque a gente está publicando vídeos aqui freneticamente. Você não vai querer perder alguns dos conteúdos que a gente está publicando aqui. Então tamo junto e a gente se vê aí.